O oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala aqui galera, mais um vídeo do canal GigaCraftBR Aqui galera, eu vou estar trazendo pra vocês como fazer parceria aí galera na G2A Compra e venda de jogos baratos Então galera, como você viu na descrição, no início, na intro da G2A Agora estamos com parceria com a G2A né galera E hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês como fazer isso Primeiramente vocês vão estar entrando aí na descrição Vocês vão estar vendo aí, compra e venda de jogos baratos, confira E o link abaixo, G2A, você vai estar entrando nele E você vai estar redirecionando para cá Aqui Você vai estar entrando naquele dinheirinho, bem ali em cima G2A, goldmine, ganhe dinheiro de verdade conosco Você vai dar um clique lá Opa É aqui E vai esperar Esperar aqui um pouco Vocês podem ver que eu estou fazendo pelo celular Mas é o mesmo processo que você faz pelo computador Então dá na mesma Você vai clicar aqui em registre agora Registre-se agora Se quiser dar Antes de você clicar em registre-se agora Se quiser dar uma lida lá, também é boa Você vai vir aqui e vai se registrar né Você vai escrever as coisas aqui e tal Tá certinho Como eu já tenho a minha conta Eu vou me logar Eu vou me logar aqui ó Endereço Eu vou dar uma pausa aqui né Para colocar minhas coisas Já volto Aí galera, já me loguei aqui E depois que você está Que você está criando isso Você vai ter que entrar lá no seu e-mail Para poder confirmar seu Seu cadastramento Depois que você fazer isso Você vai parar nessa página aqui E você vai vir aqui em ferramentas Depois que você vem aqui em ferramentas Você vai clicar em adicionar mais Depois que você apertar em adicionar mais Você vai clicar em que nome de referência do link Vai clicar nele e colocar um nome E depois se você estiver jogando algum jogo Como Minecraft Go Ou CS Go Ou algum jogo assim Muito bom que você coloca a URL Da página Da venda do jogo E colocar aqui ó Que aí na descrição Ou quando a pessoa clicar Ela pode ser adicionada para a compra do jogo Mas como eu já fiz isso O meu está aqui embaixo Ó GeekCraft GeekCraft Já tenho 112 visualizações Então até que é bom né galera E O meu lucro ainda não está Que eu comecei hoje né E aqui em saques Você pode estar pegando o seu dinheiro Através de Paypal Transferência de banco E Scrying Tá escrito aqui embaixo aqui galera Transferência de dinheiro Mas como eu não tenho nada Eu não posso transferir né galera Aqui também ó Meu perfil Você pode estar vendo muita coisinha Ó Peraí Vamos carregar aqui ó Aqui galera Você vai estar clicando em Copiar Aqui galera Você já é parceiro já dela Pronto Você vai copiar esse Essa URL Foi a que vocês entraram aí Na descrição do vídeo Que é a minha Vocês vão estar copiando Colocando na descrição do seu vídeo Ou no seu blog Ou no seu site Qualquer coisinha galera E vai estar escrevendo em cima né G2A Compra e venda de jogos barato Confira E embaixo na frente Você coloca essa URL A não ser que você não queira ganhar dinheiro Você vai estar colando ela lá galera Entendeu Aí aqui vai estar aparecendo as coisas Minhas visualizações Estão aqui no canto Você pode estar dando link de convite aqui galera Também aqui no canto Seus saques aqui E aqui deve estar mostrando tudo galera E aqui também na pasta de como ganhar Vai te falar muita coisa E sobre isso galera Tudo o que precisa São 10 minutos E vai estar tudo aí Certinho aí galera Cada detalhe Cada coisa Depois eu também vou estar parando Para ler tudinho aí galera Para entender mais sobre a G2A Então galera Falou Até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever no canal Deixa o seu like E Galera Falou E até o próximo vídeo Vem Como é que está falando Essa pessoa de 10 minutos Então galera Falou E até o próximo vídeo Depois que você ter feito todos os processos Você já é parceiro dela E depois você também vai estar precisando Fazer o download Da Da intro da G2A Que Se eu lembrar vai estar na descrição Mas se não tiver É só você pesquisar lá Intro da G2A Download Então galera Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 E aí